Alô! É o seguinte, vamos ver aqui um negócio muito incrível, que é o incrível Tente Não Rir versão Gacha, mas dessa vez aqui, a gente não pode rir até chorar. E eu tô presentindo que dessa vez o Tente Não Rir vai reventar a boca do balão. Então a gente pode rir, mas não pode rir até chorar? É, sei lá, vamos falar alguma coisa muito doida aí. Mas não podemos rir, entendeu? Ah, tá. Se você não entendeu, se inscreve no canal. Ah, tem sentido. Entendeu? É. E deixa o like. É. Com o dedão do pé. E se você entendeu, também. E se você entendeu, também. Aí comenta aí, eu entendi, mas agora, vamos ver aqui um troço aqui, vamos rir, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo, mas vamos ver o que vai dar aqui. Faz muito tempo que eu não faço essas coisas. Deixa eu pintar, ó. Quer pintar? Por que você acha que eu não sou capaz de pintar sozinha? Porque você tá certa. Minha mão na gravação tá grande, ó. Ok? Tá na gravação. Tá na gravação. É. Ok? Vem ver, vem ver. Olha como é que ela tá grande. Tá grande? Não sei. Tá na gravação, ó. Eu não pago internet pra isso, entendeu? Essa parte eu não consigo. Essa parte eu não consigo, você não conseguiu nenhuma parte. Eu não sabia que tinha que fazer essa parte. Não precisa bater. Eu não sabia que tinha que fazer essa parte. Eu não sabia. Não sabia. É que não tem, não existe. Como cantar uma pessoa com uma piada. Eu vou te beijar, viva ou morta? Você que escolhe. Jata, você é padeira? Não, por quê? Não, porque seu pai é um sonho. Meu pai é um sonho. Não, pera. Aí, namorada, deixa eu te falar um negócio. Você quer ver eu te beijar? Não. Então fecha os olhos. Deixa eu te falar um negócio, hein? Você é a cara da minha terceira namorada. E olha que eu só te doido. Deixa eu te perguntar um negócio. Seu pai é mecânico? Não, por quê? Não, é que meu carro tá com barulho estranho. Aí eu... O que foi? Achei que era cantada de novo, velho. Aí, te falar um negócio, hein? Meu celular tá com problema, meu celular. Ele não... Não tem seu número. Aí, deixa eu te perguntar um negócio. Já vê esse novo filme aí que tá no cinema? Se quer ficar comigo, fala não. Não. Vigiana de baba esponja e deixa eu morar na feira do seu biquíni. É. Abacaxi que mora no bairro. Oi, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que tão gostando de você. A ruim é que sou... Deixa eu te falar um negócio. Olha, pensa comigo. Se tudo que é bom dura pouco... Você já era pra ter morrido, né? Nossa! Que isso! Vamos ver, vamos ver. Tá bom, tá legal, tá de frente. É, tá de frente. Presta aniversário ao aluno ou ao aniversário aqui. Tá. Vamos perder aniversário. Filho do aniversário atrasado. O que é isso? O que é isso? Parabéns pra todo mundo que tá fazendo aniversário hoje! Parabéns! Parabéns! Parabéns pra todo mundo que tá fazendo aniversário hoje! Meu Deus! Esse é pra troca de cabelo. Troca de cabelo. Ok. Seu cabelo ficará lindo na minha parede. Valeu! Medo! Cuidado! Fujou dos piscos! É bem duro! É, trouxe um piscos com o sem aderir. É velho! O nome dela é Jennifer! Meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo nesse vídeo? Ai! Meu Deus do céu! O que tá acontecendo nesse vídeo? Ai! O nome dela é Jennifer! O que tá acontecendo? Eu encontrei a... O que tá acontecendo? Sai correndo, mané! Ué! Finge que ele está dentro do carro. Tá, tá dentro do carro. Só a coisa dessa cabeça. Só a coisa dessa cabeça. Vamos botar outra música. O nome dela é Jennifer! O nome dela é Jennifer! Eu encontrei ela no filme! O nome dela é Jennifer! Moça! 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 Gato! Oi! Gato! Gato! O nome dela é Jennifer! Gato! 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 É isso que os amigos estão brigando, tá? As amigas brigando! Eu tô passando mal. Molha, tá negros eu nem! A dedicação buiada, né! Yo não tô pegando resistência não! Pega ele, mano! Não! Mas se você são de vitalidade pode vir passar, mas só a mãe! Não pode vir passar, mas não mãe! who desse faça de massa? Pera, você acha o que que você acha? Chave o braço nela? Garra na perna dela! Vai! E falaram porque você tá namorando, é verdade? Meuoga! Por que que você não tá namorando? porque ninguém me quer tadinho porque ninguém me quer agora a música Pikachu é eu sou do tipo de pessoa que tem o crush mas eu não falo pra ela ai ela fica com outras pessoas e eu fico com ciúme mesmo sem ter nada com ela sabe por que? porque eu sou trouxa eu quero nossa Zé me joguei uma pedra mesmo pra ela não beijar eu sou tão trouxa que quando eu saio com meus amigos eu sou o único que fica de vela tu ok né não é tô brincando vou tirar uma foto no chile e 3 olha como bonita tipo como cantar uma pessoa ruim com uma piada ruim tá? pessoa ruim bacatar ruim vamos prestar as outras aqui pra o show né? 2 é que tá boda bala nesse piada no chile ai vamos pegar uma espada ah ah rk é agora se eu deviai 10 chocolates em1 na meia Não sei se você soa muito lento, mas eu não entendi. Eu também não sou. Lucas, você não viu essa bagunça aqui nesse quarto? Cadê o dinheiro que tava aqui? Você não viu, não? Ué? Eu só tenho medo. Estamos indo para um lugar que nunca ele já viu. Cuidado, 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 cuidado. Oh meu Deus! K.O. em meio. Eu não dormo. Olha lá. Jesus. Eis que seu amigo não sabe falar inglês. Eu estou hungry. Oi, hungry. Eu sou o pai. Por que você me chamou assim? Por que o cara atrás dele está pegando o seu nariz? Você quer dizer aquele cara? Ele? Você quer dizer esse cara? Esse cara aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, deixa o like Que foi um tente no Rio muito Foi diferente É, aquele tente no Rio um pouco Diferenciando, não é mesmo? Mas enfim, gente, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like Vai ajudar muito, se inscrever no canal E também, que vai ajudar mais ainda E a gente se vê no próximo vídeo Agora eu vou nessa, falou Fui